Salve rapaziada, sou o Shadow King, então eu tô passando aqui no começo do vídeo pra avisar que os créditos vai tá aí na descrição do meu parceiro Cal Aí, cara humilde mano, vai tá aí na descrição, ele que ajudou aí com essa esquina divulgação da esquina da casa de papel, da textura Então vai aí na descrição, o primeiro link é o canal do Mano Cal, que é os créditos, então tamo junto rapaziada, se inscreve lá Rapaziada, tô passando aqui pra falar que os dois áudios vai tá aí na descrição, link na descrição aí rapaziada Do lado de tudo, também dos arquivos da Play Store e do arquivo da casa de papel, então fiquem com o tutorial aí do Mano Cal Aqui nas pastas aqui ó, vocês vão tá procurando a pasta, deixa eu ver aqui, eu não lembro de como, não lembro de qual aqui ó Pacote da casa de papel, tô dando zoom pra vocês verem tudo certinho, como tá o nome da pasta, beleza? Olha só que a forma de aplicação é diferente, troca, é diferente, e depois que eu extraí eu vou tá mostrando pra vocês a roupa que é aplicada, a textura da casa de papel Vocês vão tá clicando aqui ó, pacote da casa de papel, clicou, vai vem aqui ó, ponto, ó, aqui ó, culpa, desce free file, pode clicar, troca Clica aqui, vai em files, vai em content cache, opa, voltou, voltou, calma, voltou Rapaziada, quando vocês acharem essa pasta aqui, copy sorry, troca, vocês vão dar um clique nela, vão segurar em cima dela, na verdade Vai tá vindo aqui em recortar, tá vendo, troca? Vai me recortar, troca, aqui troca, vou mostrar pra vocês aqui com mais ou menos, ó, vou até dar um voto aqui pra vocês entender tudo certinho, ó Vocês vão clicar na pasta do a casa de papel, vai vir em free file.ph, vai vir em files, content cache, quando vocês acharem a pasta copy sorry, mano Vocês vão segurar em cima dela, tudo devagarzinho, vai vir em recortar, vindo em recortar, troca, vocês vão tá vindo ali em memória interna Todo mundo pra vocês verem ali, memória interna, vai tá vindo aqui agora em android, data, vai procurar a pasta do free file, vê isso aqui ó Pasta do free file, aqui ó, copy, free file.ph, pode clicar em cima, vai em files, e bem rapaziada, outros e os técnicos aí, beleza? Eu tive que ir ao free file, baixar umas roupas pra depois voltar aqui e regravar o vídeo Rapaziada, olha só, mano, depois você vai ver aqui em files, olha só, files, opa, files, content cache, tá vendo aqui, troca, vai vir content cache Vai vir, ó, troca, quando vocês acharem essa pasta aqui, já ficou pro sorry, mano, quando vocês acharem essa pasta aqui, ficou pro sorry Você só vai dar um clique nessa tabelazinha verde aqui, tá vendo, ó Logo eu tenho a tabelazinha verde, aplicar todos, substituir, e pronto Tem aqui essa roupinha de preta, que ela é tipo um terno, que tem uma cabazinha, ela tem esse óculos, o óculos não, né, o óculos não tem nada a ver O óculos do que eu fiz mesmo O chapéu dele é a máscara, o chapéu é a máscara, rapaziada O peitoral é o peitoral normalzinho, a calça é a calça, como sempre O tênis pode ser a bota da roupa dele Só que eu decidi colocar o tênis, tá vendo, troca, ó A bota aqui fica a roupa completa, eu decidi colocar o tênis porque fica mais estiloso e oculto